Música E os demônios saiam Para alcançar todos os dias Sai, eu te mando No outro 16, o trabalho era Sai dela Sai dela, sai dela Isso é cansativo O que não faz mal Ele levou o lenço de aventagem Ele passou a unção Agora eu não falo nada, lenço vai trabalhar por mim E os lenços de aventagem Eram levados de pau Quem carregava o lenço Não lhe aconteceu pelo caminho Mas enquanto ele andava O lenço não falava Era uma simples peça de vestuário Aquele avental não falava Mas no momento em que Aquele avental, aquele lenço Entrou em contato com o doente A doença foi tão inteligente Que leu Que é momento de eu sair Os demônios fugiam Havia um sal lá Deus é na noite É na noite A graduação de Vem irmã, vem Para em mês Os lenços Olha para isto Olha Olha para ela Deixa ela Deixa ela Vê A unção chanela agora mesmo Apenas observa Observe E Paulo ficava observando Pergunta O que você sente Pergunta Para ele Estou a segurar Estou a segurar A fave Sente o que? A fave Esta fave A fave A fave A fave Eu disse a fave ela está sentindo uma paz porque o demônio saiu é a paz velha mas eu não toquei nela, não falei nada não coloquei a mão nela o que há no lenço a unção com a qual eu fui ungido passou para o lenço o lenço agora é como se fosse a mão do apóstolo Nore e eu expliquei a você sobre Paulo agora estou a atualizar não é mais Paulo agora vão dizer pelos lenços do apóstolo Nore se você dizer Paulo vão dizer onde está Paulo quero ver Paulo agora ninguém esteve no tempo para gravar o vídeo de Paulo mas este vídeo aqui vai ser gravado porque o Deus de Paulo é o mesmo Deus do apóstolo Nore Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eterno ela disse eu sinto paz porque que tem paz? porque não há mais demônio nela quando os demônios saem a paz entra eu li aqui sobre Paulo agora eu demonstrei para você ver o que você leu na Bíblia você está a ver acontecer agora você não esteve nos tempos de Paulo mas está nos tempos do apóstolo Nore você está a ver agora o que você leu na Bíblia